Semifinais da Taça Rio. Uma é Cabo Friense versus Volta Redonda. A outra, Botafogo e Vasco. Vasco que perdeu do Cabo Friense e está em crise. Em Cabo Frio, Romário não entra em campo, mas vai para o ataque. Em entrevista ao repórter Tino Marcos, ele fala sobre a interferência do milésimo gol no desempenho do time. É muito fácil eu estar fazendo alguma besteira ou alguma coisa errada e botar a culpa nos outros. Infelizmente não vai estar acontecendo isso. Você se refere ao que o Leandro Amaral disse durante a semana? Também o Renato e outras pessoas que acham que eu estou atrapalhando. É claro que eu não estou atrapalhando. Ninguém é burro, todo mundo conhece futebol. Eu não estava atrapalhando até o Flamengo, eu vou atrapalhar agora. Sempre me entendi com ele. Não tem problema algum. Com Romário na arquibancada, a torcida esperava que a ansiedade em função do milésimo gol também não entrasse em campo. Mas quando a bola rola, quem encontra tranquilidade é o Cabo Friense. Marcelinho desfila no meio de cinco marcadores. No rebote, a tarefa de William é brincadeira de criança. Para completar, Leandro Amaral torce o tornozelo e deixa o time. Na avenida chamada Defesa, só Cássio põe uma barreira para Marcelinho. E logo depois, é Marcos Marins que para no goleiro. Romário parece não acreditar. É tão fácil que após a falha bizonha de Rubens Júnior, Zé Carlos abusa. Até que acerta o cantinho. Sem criar jogadas, o Vasco parece distante. Tem que se aproximar um, querer ajudar o outro. O futebol já é conjunto. Tem horas que um pega a bola, todo mundo se afasta, não pode acontecer. No segundo tempo, o Vasco finalmente resolve jogar. Logo aos cinco minutos, Moraes descobre o caminho pelo alto. E André Dias, sem deixar a bola cair, levanta a torcida. O volante Roberto Lopes, dando uma de atacante, quase empata. O especialista lá fora fica tenso com as chances perdidas. O Vasco arrisca tudo de longe. Romário vai embora antes do fim. Mas não perde nada. Na Taça Rona Barra, o Flamengo tomou de 4 a 1 do Madureira. E entrou. E foi campeão. Resumindo tudo, o Vasco entrou. Então tem que dar moral para o grupo, levantar a cabeça. A classificação chegou. O milésimo vem aí. Mas o clima não é muito de festa em São Januário.